Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente O sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixam no segundo Não tem fim E um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E a vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo quis E um dia feliz E um dia feliz E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você Tudo bem Para você E talvez